A Moda do Trica Trica Tu pava grande piada Era a agulha subir e descer Então um dia eu pensei Uma fábrica eu montei Para quem quer aprender Trica 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 Queres tu Trica 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 Quero eu Trica 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 Todos fazem Já todo mundo aprendeu Trica 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 Todos querem Trica 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 Se puder Trica 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 Faz o homem Trica 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 Quero a mulher Uma fábrica bem montada Para toda a gente aprender Sempre com muito boas máquinas Para tempo não perder As máquinas eram usadas Nunca em primeira mão Mas para não haver dúvida Quem fazia o teste era o patrão Algumas tinham qualidade Que não era brincadeira Mas também havia algumas Mas também havia algumas Para mandar para a lixeira Trica 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 Queres tu Trica 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 Quero eu Trica 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 Todos fazem Já todo mundo aprendeu Trica 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 Todos querem Trica 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 Se puder Trica 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 Faz o homem Trica 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 Quero a mulher Elas querem igualdade Nós damos mulher então Elas preparam a máquina Nós damos lubrificação Elas escolhem as linhas Nós preparámos a agulha E no momento certo Toma lá depois a embrulha A fábrica bem trabalhava Não chegava para as vendas Até o senhor das fardas Faziam lá suas encomendas Trica 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 Queres tu Trica 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 Quero eu Trica 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 Todos fazem Já todo mundo aprendeu Trica 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 Todos querem Trica 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 Se puder Trica 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 Faz o homem Trica 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 Quero a mulher Trica 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 T As fardas eram de qualidade, havia que as pagar Como não estavam de acordo, a fábrica fizeram fechar Trica, 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 queres tu? Trica, 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 quero eu Trica, 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 todos fazem, já todo mundo aprendeu Trica, 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 todos querem, Trica, 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 se puder Trica, 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 faz o homem, Trica, 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 quer a mulher Trica, 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 herói